Aoba turma, eu sou o Filipe Leal e está começando mais um vídeo aqui no meu canal É o seguinte, no vídeo de hoje como você está vendo no título desse vídeo A volta dos animais da Expo Xingu Esse final de semana, eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira Aconteceu a cavalgada da Expo Xingu A cavalgada de São Félix do Xingu no estado do Pará Para quem não sabe, eu moro aqui em São Félix do Xingu no estadão do Pará E eu não cavalguei esse ano, mas a galera lá da roça veio nos animais de lá E hoje acontece a volta dessa galera que veio para a roça Eles trouxeram os animais lá da roça, como eu já gravei vídeo aqui para o canal Para a cavalgada que acontece aqui na cidade E hoje é a volta Os animais estão vindo ali, meu tio, tropeira, a galera, a equipe de lá Vai estar voltando montado nesses animais E eu vou mostrar para vocês aí como que é, como que acontece aqui na nossa região Vamos tocar os animais aí pela cidade Eles vão ter que atravessar de balsa E é algo bem inustado aí Não é todo mundo que tem costume de ver animais sendo atravessados de balsa Eu vou mostrar tudo certinho aí para vocês Já deixa o like, inscreva-se no canal E vamos embora comigo para mais um vídeo baguá Garra, molequinha, vamos embora Aí está o tropeirão Acabando de chegar E aí, tropeiro? Vamos levar os animais de volta ou nada? Vamos levar a troca para o que vem mais de novo Aí, bonito Vou abrir o cochete aqui agora e os animais vão cair, sair de dentro da chácara aqui, moçada Para pegar a estrada, para descer para a roça Está aí o canaro lá da roça, égua do tropeiro aqui Madonna, Burrinho, Casa Grande, Piau, Peixoto Aí, ó, Granfina E mais um de lá também, dos do tropeiro E se não pisar a falhada, moçada Não chega com a tropa lá não E aí, equipe? Bora, chefe? Aí está meu tio Vamos embora lá Aí, vou fechar o cochete aqui Eu vou mostrando para vocês aí Detalhe por detalhe, passo a passo Bora, bora Agora, turma Aqui, esse setor É um setor mais Calmo Aí lá, chegando mais no centro O movimento é maior De veículos, de motos E também tem mais saída Para os animais estar Saindo Então, bora aqui, ó Ligar a polpeira E Sério para os animais Rebater Vamos que vamos Ó, você já viu sair de moto Sem apertar a embreagem, ó Aí, ó Ah, moleque Vamos embora Aqui no Parazão, turma É comum a turma andar sem capacete Galera que vai assistir os vídeos Em outras cidades aí Vai estranhar isso Mas é que isso é normal A equipe Toda sem capacete Vocês vão ver que o trânsito Também o pessoal não usa muito E pelo que me parece Vai ser bem fácil Nós estamos tocando Usando mais ele Vai ser muito difícil também Vamos que vamos, então É Aqui é um setor Que fica mais cercado de chakras Igual eu falei já no vídeo Já, já Nós vamos pegar as principais Ruas da cidade aqui Onde tem mais movimento Tem mais urbanização Dá pé Viu? Viu? A pôrperinha já ligou a luzinha de desespero Aqui, ó Levando uma égua puxada E o tropeiro vai montado em um cavalo Pra madrinhar legal E aí os outros animais acompanham Sem muita dificuldade Então vamos embora Mostrando pra vocês tudo certinho A bandeira A bandeira A bandeira Carne Linh Então vai lorsquenda Clique Boa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem não A CIDADE NO BRASIL 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 Começar a tampar nas esquinas agora Virar nessa aqui? No caso, ele vai seguir direto, né? Como é que é? Como é que é? Aí, tô tampando as ruas Chote, chote Chote Olha o companheiro aí, ó Bora? E aí, como é que você tá? Pensa numa lua, serviço bom, viu? Pra tá fazendo uma lua dessa Ah, né? E aí, qual que é a pegada de hoje? Trabalhar, bora De sempre o serviço? Bora Bora daqui, ó Até lá embaixo é um emprego Colocar você na bucha aqui Já pensou se tivesse que ir até na Tancredo Neves agora montada aí Nessa lua O que que você me fala? É melhor isso ou mexer na marmuraria lá? Que é rapidão, chega lá também 24km O cara tocar montado nesse embalo aí vai ligeirinho A lua tá fria É turma, e nós estamos seguindo A cada passo parece que tá mais quente Carro passar aí, ó Carro passar aí, ó Aí está Tá altão correto? Parecia demais Tierra de boné E aí, ajudante Dá pra chegar lá? Eu queria ir muito rápido A maria O bota é muito pior Vai nesse burrão aí, ó É turma É turma, já tava com mais de 40 minutos que nós tá cortando a cidade aí, pessoal Nós estamos bem próximos já da beira rio Onde vamos colocar os animais em cima da balsa Pra tá atravessando O rio E aí pegando a estrada da roça Na beira rio lá Do outro lado do rio lá Tá o total de 25 24km Até na nossa propriedade É onde os animais vão chegar e tá descansando É turma Graças a Deus estamos chegando aqui na beira rio, ó Passamos a civilização A turma ajudante já aumentou, já diminuiu A tropa da boa esperança aí não como nem descansa Já tá chegando na beira rio Zueira Graças a Deus deu de descansar legal Cavalgada foi no sábado Passaram o domingo descansando E aí agora na segunda Tá pegando de volta pra propriedade Pegando de volta Chegar em casa e descansar legal Como já falei Mas esse aí, ó Tá dando certo Não deu trabalho não Nada além do normal Os animais deu uma carreira só na saída lá da chácara Agora já acostumaram com a madrinha Ele veio até aqui sem dar trabalho algum E ali logo após esse posto aqui já é O porto de embarque onde vai subir na balsa E até aqui tudo certo Graças a Deus Vou mostrar pra vocês até o embarque da balsa aí E de lá pra frente será bem mais fácil De lá pra frente será tudo por conta do meu tio Viu? Raíssa, você vai atravessar também? Vai até na roda? Vai até na roda? O Gilvan falou que é um tropeiro Ah, sim De lá pra frente é só meu tio e o Gilvan mesmo Tropeiro Então é isso aí, moçada Aô, chefe Ó, cara, tá um banão Aí tem um gadinho aqui na Railux É isso aí, ó Olha o riozão do outro lado aí Esse aqui, turma, é o rio fresco Nós moramos em São Félix do Xingu Somos cercados por rios aqui E dois rios cruzam a nossa cidade O rio fresco e também o rio Xingu E esse aqui que vocês estão vendo aí logo de fundo É o rio fresco E a tropona tá encostando ali, ó Logo aqui é sombra Os animais são bem acostumados a fazer isso Tem deles aqui igual o Casa Grande A Granfina, o Piau Já veio várias vezes Pra cavalgar da Expo Xingu Então não é algo que eles estranham muito não Agora em a balsa chegar de volta ali E nós vamos colocar eles em cima da balsa Eu vou mostrar pra vocês aí A parte onde nós vamos estar colocando em cima da balsa Galera, a câmera tá super aquecendo Muito calor Hoje deve estar fazendo uns 36, 37 graus Celsius aqui Em São Félix do Xingu Mas é isso Chegamos com a tropa aqui Graças a Deus os novos animais chegaram até a beira rio Os ajudantes estão aqui E aí, ajudante O que você me fala dessa... Caramba, como é que eu quero minha perna aqui? E o que você me fala dessa empreitada aí? Solzinho frio pra ajudar Tá frio, você tá doido Muito sol, pouca água pra beber Aí o caba veio preparado ainda Olha o traje do caldo Olha o traje Você foi um dos que veio montar da roça pra cá né? Foi Você veio no Peixoto No Peixotão aí E aí, já quer deixar uma proposta aí de compra Dô 10 de 100 nele Ah, quer Quer nem andar no Peixoto pelo amor Tá ali E agora é isso Turma, vamos pegar a Vortano Sombrinho aqui ó Olha o bispeito bebe na água Bebe na água na Bebe na água na garrafa aqui ó Tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo Tô aqui com dois Cai pra trás da comitiva Tão incrível né? Tropeiro E aí tropeiro Essa hora aqui Bebendo uma brejinha Passou muito dentro da breja Essa é a pior ou a pior? A pior carrogada aqui Que você conhece E a hora? É a pior ou a pior? Essa de voltar? Não é acostumado agora É? Tropeiro não tem hora ruim não Não tem hora ruim pra nós não Ei gente, disse que tem o nome da comitiva aí? Qual que? Como é? Comitiva dos Furão É? Des Furão? Des Furão? Des Furão Des Furão Diz que era nova integrante na comitiva E foram perguntar o nome da comitiva pra ele Pra anunciar no carro de seu Não, é a comitiva dos Furão Bota aí É a galera da Tancredo de Deus Mantendo a tradição Esse ano eu não vim não, turma Ano que vem se Deus quiser Vai dar cedo Não vai falhar não Vim Tem que ser de bordar Nervas? Nervas? Pneja Não vai拍 bilmiyorum wanted E aí, turma, a balsa agora encostou, agora os carros saem, e agora é a hora de nós colocarmos a tropa, olha pra vocês verem como funciona, os carros saem de cima da balsa, os caminhões, e aí vamos entrar com a tropona da aliança. E aí, a balsa vazia, agora vamos colocar. E aí, turma, a tropa madrinha bacaninha com a égua, não tem trabalho nenhum pra tocar, não. Agora, entrando em cima da balsa, as primeiras vezes que os animais vão fazer isso aqui, é bem difícil, eles costumam estranhar bastante. E hoje deu certo, deu certo bacaninha, aqui é muito lisa a plataforma, se marcar, esses animais já caem, já. É até perigoso entrar montado, quando é um animal muito arista, um pouco espantado, mas aí deu certo. Então é isso, turma, travessia dos animais sendo feita de balsa, aí o tropeiro fazendo a mídia dele, mais um andes, poxingu, não é diferenciada. Aí, ó, travessando a tropa da aliança de Barça. Aí, a tropa tá acostumada que não tá nem desesperada, as primeiras vezes que vem, rapaz, isso aqui é uma euforia louca. E aí deu certo. Esse foi mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. A volta da Expo Xingu, pra Vila Tancredo mesmo, agora a turma vai pegar a descer pra lá. Eu não vou ajudar daqui pra frente, agora eu vou voltar pra cidade, continuar a rotina normal aqui. Deixa o like, inscreva-se no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Comenta aqui embaixo de onde você tá nos acompanhando. Estamos gravando um vídeo aqui em São Félix, do Xingu, no Estadão do Pará. E é isso aí, tropa da aliança, agora vai pegar voltando. Tropa da aliança, não como nem descansa. Carra, molequinho, vambora. E é isso aí.